Em 1996, alguns jornais contam a história que um extraterrestre chegou em Campinas, diretamente do aeroporto dos Amarais. Senta aqui, lá vem a Camp Ristor! A aparição do ET na cidade de Varginha já é bem conhecida, mas será que ele passou por Campinas? Encontramos várias teorias de como ele teria passado por nossa cidade, e adotamos a que a maioria dos ufólogos pregam até hoje. Segundo essa teoria, ele foi trazido de Varginha até Campinas pelo aeroporto dos Amarais, descendo direto para um freezer no cemitério dos Amarais. E, continuando seu percurso pela cidade, conforme essa teoria, o ET teria passado pela escola de cadetes, para depois seguir seu último destino, ou seja, a Unicamp, para a realização de uma biópsia. Na época, publicaram muitas notícias na imprensa e depoimentos de ufólogos que estiveram ativamente atrás desse fato. Viemos até o observatório da Unicamp em busca de novas pistas. Procuramos em todos os arquivos, porém nada encontramos. Dessa forma, o mistério continua no ar. E você, acredita nessa teoria? Será que existe uma área secreta? Se gostou, curta, compartilhe e continue nos seguindo. Tchau, tchau.